Música Agora nós vamos ter o prazer de ter um bate-papo com o presidente Roberto Campos Neto. E o presidente Roberto Campos deu uma entrevista ontem que certamente vai poder ser explorada aqui. Tem feito um trabalho excepcional à frente do Banco Central Brasileiro, fiel ao seu mandato. Acho que o Banco Central Brasileiro se destacou antecipando essa pressão inflacionária global, advinda dos fenômenos que a gente debateu aqui. E o presidente teve a independência, a capacidade técnica e também a coragem de exercer seu mandato na plenitude, assumindo os juros no ano eleitoral, da maneira como deve ser pautada as decisões de qualquer Banco Central profissional nas economias desenvolvidas. Então, segue comprometido, tem a honra, o privilégio, a responsabilidade de ser o primeiro presidente do Banco Central independente do Brasil. É um título maravilhoso, não é, Roberto? Então, para bater um papo aqui com o presidente Roberto Campos, vou chamar o nosso CEO, Roberto Saluti. Dois Robertos, por favor. Prazer. Bom, Roberto, bom dia. Obrigado pela presença. Parabéns pela entrevista ontem. Achei que foi muito boa, num momento muito desafiador e num ambiente bastante, digamos, aberto. Acho que foi muito esclarecedora, me deixou numa posição um pouco mais complicada. Mas a gente mudou aqui, então. Então, acho que a gente podia começar conversando um pouco da situação global, depois a gente vai para o Brasil e a gente pode falar depois dos desafios mais específicos do Banco Central neste momento. Um outro tema também que a gente vem falando é que tem alguma coisa estrutural na mão de obra que tem sido difícil dos economistas especificar, tem sido difícil de modelar. Os Estados Unidos é um exemplo mais típico. Tem várias teses que dizem, olha, não, curva de Phillips não existe, mudou. Aí, assim, nos últimos três meses o que tem tido de trabalho sobre isso é impressionante. Mas o fato é que a gente olha um pouco as linhas de tendência e quando tem uma melhorada no número, ou seja, quando aumenta o desemprego nos Estados Unidos, parece que tem uma pressão cumulativa e depois volta. A gente viu o último número que foi muito forte. E quando eu pego o número e abro em setores, é muito claro você ver que os setores que pareciam que tinham uma melhora estrutural voltaram um pouquinho. Então, isso preocupa um pouco. Aí eu concordo com o que foi dito aqui. Eu acho que tem uma tarefa de gerar um pouco mais de desemprego. É, obviamente, difícil você falar isso, mas nos Estados Unidos parece que vai acontecer. Eu tinha até um gráfico, mas como a gente não vai fazer a apresentação, que você vê a pressão de salário nos Estados Unidos em vários serviços. Quem tiver, depois parece que é só o site pegar o gráfico. Você vê claramente que ali em serviços está, começou salários a subir. Quem vai para os Estados Unidos percebe no dia a dia a falta de mão de obra. Tem um tema de imigração sendo dito. E aí passando pela segunda parte da pergunta, que é, Bom, a gente chegou a algum momento que a taxa terminal americana precificou 5,15, 5,17. Depois caiu e agora voltou ali. Nós já estamos falando em 5. Quando você olha, eu estou um pouquinho acima. Depende de como você olha o mercado. Mas o fato é o seguinte. Isso, em tempos normais, geraria uma desacerelação de fluxo muito grande para o mundo emergente e para o Brasil. Então, tem uma pergunta que é, com a taxa 5, se você olha os fluxos que ainda estão ocorrendo para o mercado emergente, parece surpreendente se comparado com o que a gente achava que ia acontecer para uma mesma taxa. Então, por que isso está acontecendo? Bom, acho que tem uma parte mais recente, que é uma sensação de que os Estados Unidos tem uma dinâmica mais própria, mas que a China, aliás, e não é só a China não, porque a Índia também tem tido um crescimento muito alto, com muita persistência, a Indonésia. É engraçado quando eu sento nas reuniões de banqueiro central e tenho os asiáticos, que eles falam assim, ah, não, esse ano é muito ruim, vou crescer só 4,5. Aí o outro fala, nossa, esse ano é muito ruim, vou crescer só 5. Então, assim, tem uma coisa de crescimento muito forte. Na Ásia, aí a gente fica olhando, assim, os latinos meio deprimidos. E o fato é que isso está impulsionando, isso desvinculou um pouco esse tema do fluxo, eu acho. Então, o fluxo está grande para a América Latina, caiu um pouquinho, mas, como foi dito aqui para o Brasil, tem uma enorme boa vontade, a gente pode explorar um pouco mais isso. Mas agora eu acho que tem esse tema da inflação, se ela vai desacelerar, se é contínua, se não é, como vai acontecer. A Europa tem uma dinâmica diferente. E o Japão agora tem um questionamento, não sei se a gente vai falar sobre isso depois, que é, teve um yield management que foi feito durante muito tempo, começou a mostrar desgaste, tem umas cicatrizes, e como é que isso vai ser endereçado? Eu vou aproveitar esse teu gancho, porque existe um debate agora que o Banco Central do Brasil deveria interferir na curva, que o juro e a taxa de desemprego não têm qualquer importância na inflação. Várias teorias sendo feitas nessa direção, no momento onde o mundo está provando um pouco do contrário. Depois da grande crise financeira de 2008, onde você teve realmente um excesso de oferta e uma diminuição de demanda, a gente passou vários anos com juros negativos, esses últimos anos de QE mais expansão fiscal forte, geraram um problema de inflação global. A teoria inicialmente é que isso era um problema de oferta. Agora parece que essa oferta está sendo normalizada, mas você está vendo essa inflação nos serviços. vocês estão tendo essas discussões no BIS também, além de ser, digamos, algo que hoje está em moda, em voga no Brasil? É, esse, começando pelo tema de oferta e demanda, que eu acho que isso aí foi o grande debate do último ano e meio, e também tem um gráfico que eu uso muito nas apresentações, um slide que eu uso muito nas apresentações que eu trouxe, mas a gente acabou não usando, mas está lá, que é o seguinte, você pega uma linha de tendência, de demanda, de bens e outra de serviços. E o que você vê? Você vê que quando começou a pandemia, você teve um choque muito negativo em serviços, as pessoas estavam em casa, e você teve um choque muito positivo na demanda de bens, subiu muito. E aí a teoria é que essa coisa ia se reequilibrar relativamente rápido, que os preços relativos iam se arrumar. Até agora, passado tanto tempo, e com normalização já em muitos lugares há mais de um ano, um ano e meio, a demanda não voltou para a linha de tendência, ela subiu, teve um choque enorme, caiu, mas ainda está acima. O serviço já voltou, encaixou certinho. Então, no final das contas, nós tivemos um deslocamento muito grande na demanda de bens. Nos Estados Unidos, é mais fácil medir, mas em vários outros lugares, seguiu exatamente a mesma trajetória. Então, eu me lembro, em alguns momentos, nas reuniões do BAS, que as pessoas diziam, não, isso é claramente um choque de oferta. Aí eu dizia assim, não, mas oferta de quê? Aí eu fiquei intrigado e fui examinar o que as pessoas colocavam nos seus relatórios como choque de oferta. Então, tinha o frete, que foi mencionado pelo André, tinha a parte de semicondutores, e tinha alguns outros produtos, que são produtos minerais usados para ligas e coisas desse tipo. E aí eu olhei a produção de todos eles. Todos eles estavam em uma linha, teve um blip em março de 2020, quer dizer, uma quedinha, e depois estava tudo subindo. Inclusive, frete, que foi o grande, que hoje se diz que é o grande culpado pelo choque de oferta, quando a gente pega preço, de fato, ele subiu e caiu, mas se você pega volume transportado, só subiu. Então, de fato, teve uma demanda grande, e aí se passou uma nova fase desse debate, que é, bom, está bom, então, não foi um choque de oferta puro, mas a oferta não conseguiu se adaptar ao choque de demanda como deveria. Geralmente, se você tem um choque de demanda, a oferta se adapta mais rápido. E aí tem um trabalho muito bom do Agostinho, Agostinho Carson, que é o presidente do BAS, mostrando por que isso aconteceu. Tem várias, não vou ter tempo de me elaborar aqui, mas tem várias variáveis ligadas a isso. Então, eu vejo hoje algumas teses que são curiosas, porque elas pegam pedacinhos de histórias diferentes, de países diferentes, de situações diferentes, que são totalmente diferentes do Brasil, e tentam encaixar coisas que são heterogêneas para contar uma história. Então, primeiro, a gente não... A opinião nossa aqui não é, não foi uma coisa clássica de oferta. Depois, a Ucrânia, sim, foi, mas a gente tinha uma história muito grande antes disso. Aí tem um tema dos mercados, que é, olha, eu posso controlar a parte curta, mas, bom, se eu controlar a parte curta sem credibilidade, como eu disse ontem na entrevista, o Banco Central fixa a taxa de um dia. Tudo que vem além de um dia é a disposição de pessoas e empresas de emprestar dinheiro para o governo. Então, se você não tem disposição de emprestar dinheiro para o governo a uma taxa que é perto da taxa que foi fixada, a taxa sobe. Então, isso gera uma inclinação na curva. E a gente já viu em passados, em casos extremos, a gente tem, exemplo, Turquia, Argentina, mais recente, que a inclinação sobe bastante rápido. Nesse caso, em alguns países como a Turquia, foi tentado também controlar, eu diminuo o leilão, eu obrigo os bancos a comprar papel, a gente já teve aqui na Argentina um caso, uma situação, e eu vivi isso, porque eu estava na tesouraria na época, onde o Banco Central ligava para o banco e obrigava você a comprar o papel. Isso tem uma vida muito limitada, porque, no final das contas, o mercado tem vasos comunicantes. Então, se eu tiro a capacidade da curva de juros de expressar um risco, as pessoas vão buscar uma proteção em alguma outra variável. Geralmente é o câmbio. Quando você vai e fecha o câmbio também, você começa a ir para um tema de controle de capitais ou controle de mercados. O que acontece nesses casos, e a gente tem umas nove, dez histórias catalogadas, é que o Banco Central fica forçado, o governo fica forçado cada vez a botar a dívida mais no curto prazo, até você ter uma dívida quase toda no overnight. Isso é péssimo, porque destrói a parte de financiamento de longo prazo, e aí o governo se vê forçado, ah, bom, eu não tenho financiamento de longo prazo, eu vou subsidiar. Só que quanto mais eu subsidio, mais o risco sobe e mais eu tenho que ir para a taxa curta. Então você cria dois mercados segmentados e fragmentados, uma taxa longa e subsidiada e uma taxa curta overnight, que é como o governo se financia. É uma história que geralmente não termina bem. Mas aí você olha nos Estados Unidos e fala, bom, mas nos países desenvolvidos isso não aconteceu com tanta clareza. Tem várias diferenças, emitir, ter dívida na sua própria moeda é uma, mas tem várias outras coisas que a gente entende a moeda ser conversível, histórico de default baixo, e a gente pode ir em vários casos diferentes. E aí você tem um tema no mundo desenvolvido, que é bom, mas existe uma percepção de que o mundo desenvolvido foi para o QE, depois aumentou um pouco o QE, depois fez algumas twists no QE, e que no final das contas fez isso por um tempo prolongado e não gerou inflação. Aí veio o evento da pandemia, foram colocados 8, 9 trilhões em circulação em um PIB mundial de 80, ou seja, mais de 10%, no período de 11 meses, e além disso um enorme estímulo monetário. Então foi um fiscal muito forte, um monetário muito forte, e a gente vê em vários lugares o que aconteceu no deslocamento das demandas em vários lugares. Então é uma tese também que hoje, quem tinha essa tese para o mundo desenvolvido, silenciou um pouco porque enxergou. Agora, essa tese tem várias vertentes. Então assim, teve um capítulo que eu acho que foi superado, que é o tema dos agregados monetários. Olha, eu não acredito que o agregado monetário está ligado à inflação, sem entrar muito no debate técnico. E essa é uma tese que, assim, dá para ver os dois lados das moedas, inclusive eu me situo num que acha que isso já foi superado. Mas aí você tem um tema de ato, que é muito difícil você falar, não, eu tenho aqui um ato, eu tenho uma taxa de juros abaixo da taxa de juros neutra, e não estimula. Aí você começa a entrar num outro, e de novo, tem algumas coisas bem técnicas, mas entrar num outro campo é muito difícil. Então assim, eu entendo que é bom pensar fora da caixa, tem umas ideias diferentes, acho que o debate é sempre importante, mas eu acho que no Brasil a gente não está agora num período onde seria bom experimentar. Acho que a gente já tem um sistema de metas que funciona bem, funciona bem no mundo. Os países nossos, os países vizinhos, que tiveram várias mudanças de governo, seguem nesse sistema, tem funcionado. Então eu acho que a hora é a hora de não pensar em fazer experimentos, e sim em ver como que a gente faz para melhorar a credibilidade, porque a boa vontade está lá, tem dinheiro para entrar no país, tem gente querendo fazer investimentos, tem muitos projetos, tem várias coisas que foram feitas que estão gerando efeito cumulativo, então acho que é por esse caminho. Na nossa opinião, o Banco Central é por esse caminho. Aproveitando então para falar de credibilidade do Banco Central e do regime de metas de inflação. Acho que a gente teve um exemplo muito claro no caso do FED. O Estados Unidos é um país investment grade, baixo histórico de default, que talvez dê um pouco mais de liberdade para fazer o QE. E você viu que o próprio FED, durante todo o ano passado, foi muito duro no seu discurso, um pouco em linha com o que vocês foram recentemente, que você tem que ver as expectativas de inflação cair para o FED naquela época parar de subir ou até manter por um tempo longo. E, por outro lado, você tem na outra página, acho que países que resolveram mexer tanto na autonomia do Banco Central quanto no regime de metas, mais especificamente a Argentina e a Turquia. E eu acho que a gente dá para ver que tanto do ponto de vista creditício, quanto de inflação, quanto de crescimento, os efeitos são bem claros do que nós queremos ser. E tem muita discussão, você falou muito sobre isso ontem, mas só para a gente tocar de novo, vocês, no último comunicado, vocês mencionaram que tem três variáveis que são importantes para as expectativas. O novo arcabouço fiscal, que tudo indica que a gente caminha bem, mesmo ele não estando pronto, a gente está falando de um déficit primário de entre 0,5% e 1%, que é muito melhor do que se esperava quando foi aprovada a última PEC. Está se falando de qual é o regime de metas, e aqui eu acho muito importante, você ontem já passou a visão do Banco Central, mas acho que o CMN se pronunciar, porque a gente manter essa discussão em aberto, acho que só piora as expectativas. E, finalmente, o terceiro ponto que você falou é o de credibilidade do Banco Central e sua visão de combate à inflação. Deixar aqui um pouco aberto, porque são vários temas, mas acho que... Eu acho que eu falei um pouco disso ontem na entrevista, acho que é importante respeitar as instituições, e é importante jogar com as regras do jogo. Então, a regra do jogo é clara, que a meta não é o Banco Central, o Banco Central, no fim das contas, ele segue a meta, ele tem um conjunto de instrumentos disponíveis e tem autonomia operacional dentro desses instrumentos para seguir a meta. A meta de inflação, ela não é um instrumento de política monetária, o instrumento de política monetária é juros. O princípio da separação tem se mostrado muito importante, muita gente fala só do sistema de metas, mas os países que adotaram o princípio da separação de forma mais clara tiveram maior sucesso. O princípio da separação é juros, política monetária, o câmbio flutuante, e medida macroprudencial para a estabilidade financeira. Então, esse é um pouco o framework que a gente acredita. Tudo pode ser debatido, mas a gente acha importante isso. A gente não acha que qualquer coisa que vá no sentido de mudar a regra é bom. Inclusive, eu mencionei ontem um exemplo onde a gente foi procurado recentemente pelo legislativo e disse, olha, tem um projeto aqui que poderia fazer uma mudança para a meta só poder ser mudada se for unânime. Eu disse, não, mas sou contra, mas isso vai te ajudar, não vão poder mudar a meta sem você autorizar. Eu falei, não, mas isso não é a regra do jogo. A regra do jogo, quem determina a meta é o governo, o Banco Central segue a meta. Inclusive, se eu tivesse que olhar os extremos entre preferir unanimidade e preferir o Banco Central não ter voto, ser só um assistente técnico, eu preferiria a outra. Porque a gente acha que tem um pouquinho de conflito de interesse no fato de você determinar a sua própria meta. A gente olhou como é a meta em outros países, é muito, isso é uma coisa que no sistema tem várias vertentes diferentes, tem casos que o Congresso participa, tem casos que é só o Banco Central, o caso europeu, assim, é muito diferente. Mas aqui no nosso sistema a gente acha que funciona bem. Agora, a autonomia é muito importante. A gente tem, assim, muita evidência. Curiosamente, eu olhei, não tem trabalhos, muitos trabalhos feitos recentemente. A gente viu nesse período de inflação alta que a autonomia sempre é uma coisa que é um pouco desafiada em vários lugares, inclusive em países desenvolvidos. na Inglaterra, teve uma crítica enorme, a gente falou sobre isso na última vez que eu estive aqui, num evento inglês que se assemelha a mercado emergente. Aliás, se você olhar hoje a Inglaterra, é o pior desempenho da Europa disparado. Tem um gráfico que eu tenho que mostra, assim, que está totalmente fora do resto. Existem, inclusive, algumas pessoas que estão escrevendo agora sobre a cicatriz do que aquele fenômeno gerou para a Inglaterra hoje. E parece que sim, tem alguns efeitos. Mas a autonomia é muito importante. Se a gente olhar, por exemplo, nos países vizinhos, a gente tem alguns exemplos muito importantes. No Chile, a autonomia não só foi mantida, como quando a gente pega os dez princípios da Constituição a ser elaborada, os princípios básicos, tem um que é não mexer com a autonomia. Ou seja, é um ganho institucional, nós não vamos mexer. Quando a gente olha algumas mais antigas, Colômbia, Peru, também entre 91 e 95, a gente vê também que teve alguns desafios ao longo do caminho. Curiosamente, eu olhei alguns exemplos onde o primeiro teste da autonomia, ou seja, a primeira mudança de governo, gera mais ruído mesmo, mas quando isso sobrevive, ele navega muito bem. O Brasil já teve um episódio onde não sobreviveu no primeiro governo, na época lá atrás. Eu acho que hoje o Brasil está muito mais maduro. E assim, não é sobre o Banco Central, não é sobre o Roberto Campos, é sobre um ganho institucional que faz, vamos dizer assim, que gera uma melhoria na vida das pessoas. E aí eu acho que eu vou mencionar o exemplo do Peru, que é muito importante, porque o Julio, lá é meu colega, ele está no Banco Central do Peru desde 2007, e eu fico lendo as notícias do Peru, presidente, fecha o Congresso, cai, volta. A gente olha a colatilidade ali. E aí eu olho os mercados do Peru e falo, pô, mas hoje eu achava que o câmbio era para estar tendo uma maxi, não, está lá, desvalorizou 3%. E aí eu passava por ele lá no BS e falava, Julio, como é que você está? Está tudo bem? Não é preocupado? Não, está tudo bem. Eu falei, pô, mas o presidente tentou fechar o Congresso, voltou, ninguém fala sobre você. Não, não, o Banco Central segue, a vida segue. Ninguém fala isso, gera um ganho enorme, um ganho enorme para o país. Então, assim, eu acho que a gente tem exemplos próximos, tem exemplos um pouco mais longe, mas acho que é importante garantir esse ganho. Roberto, como a gente comentou antes, o mundo, desde o final do ano passado, ficou muito favorável ao Brasil, com, digamos, o mercado enxergando o fim do aperto global, monetário global, a China reabrindo, isso sendo tanto uma demanda para a nossa pauta de exportações quanto a normalização das cadeias de suprimento, a Europa passando pelo inverno, se é uma crise energética, e a própria eleição no Brasil, que tirou, que na minha visão, eram dois impeditivos de investimentos globais, que era a agenda ambiental e um questionamento institucional das eleições, que estava pesando, e a gente viu, logo após as eleições, o mercado reagir fortemente, o real apreciar, a curva de juros precificar bastante queda, isso seguiu até o final do ano e depois, para início deste ano, a curva deixou de precificar quedas, o real, que na nossa visão, se ele tivesse acompanhado o que aconteceu com as outras as moedas emergentes deveriam estar em torno de R$ 4,80, em torno desses R$ 5,15, R$ 5,20, a gente não está aproveitando essa oportunidade que o mundo está nos dando. Na visão do Banco Central, isso na nossa visão, ajudaria até ao Brasil seguir um caminho de trajetória de queda de juros e, digamos, de arrefecer esse aperto monetário, o que a gente precisa para voltar para aquele cenário do final do ano passado, onde a gente projetava a queda ali no segundo trimestre deste ano de juros? Eu vejo muito isso, olha, o cenário do Banco Central é inexequível, o cenário, eu digo, bom, mas vamos olhar dezembro, novembro estava até um pouco mais antecipada, o início do ciclo de corte, mas vamos olhar dezembro. Dezembro você tinha a inflação na meta, no nosso cenário base, e tinha corte em junho, novembro estava até um pouquinho antes, e a gente debatia, pô, será que o mercado está animado demais, será que vamos mudar, então assim, esse era um debate. E aí a gente teve uma mudança aí de expectativa, foi basicamente uma mudança por prêmio de risco, porque quando a gente olha a inflação de curto prazo, não teve nenhuma surpresa pior, na margem a surpresa está melhor, lembrando que é a primeira vez nesse ciclo inflacionário que o Brasil descola um pouco, se a gente olhar, por exemplo, alguns outros emergentes na América Latina, ele vinha num ciclo de melhora, estacionou, em alguns casos, principalmente o núcleo, voltou a subir um pouco, então o México surpreendeu recentemente, subindo o juros 50, quando era esperado 25. Eu tenho conversado com pessoas no México e, olha, aqui a gente acha que de fato aqui deu uma piorada na margem, no Brasil não, não é o caso, no Brasil parece ter uma melhora, mas teve esse prêmio de risco. Agora, eu acho que a gente tem que dar, tem que ter um pouco mais de boa vontade. O investidor é muito apressado, é muito afoito, e assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, como o André disse, eu estava assistindo ali do Cantinho, 45 dias é pouco tempo, acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina, tem um arcabouço que está sendo trabalhado, já foram elaborados alguns objetivos, então acho que a gente precisa ter um pouco de boa vontade, mas eu acho assim, a boa vontade com o Brasil era enorme, acho que foi onde você começou e eu concordo, porque tinha um tema ambiental de fato, e a gente falava muito com o investidor sobre isso, eu levantei muito essa bandeira no comecinho lá em 2019, que olha, esse é um tema que vai definir se o dinheiro vai voltar ou não, quando começou a pandemia, você em qualquer apresentação de pandemia, qualquer líder em qualquer lugar do mundo, e ele falava assim, a recuperação tem que ser inclusiva e sustentável, então assim, se você não for inclusiva e não for sustentável, você não faz parte da recuperação, sinto muito, então isso é uma coisa muito importante, aí depois teve o ângulo institucional, que foi mencionado também, eu vi na conversa anterior, que eu acho que é muito importante, teve aí uma grande, uma percepção de incerteza em relação a isso, então assim, tem uma boa vontade, o Brasil fez várias, várias reformas que num efeito cumulativo vão trazer capital, eu acho que a gente precisa entender que assim, o papel do mercado é muito importante, uma coisa que eu vejo muito é, não, rentista, rentista isso, rentista aquilo, eu falo, bom, o Brasil, ele teve uma evolução muito grande em mercado de capitais, a gente tinha empresas que tinham crédito em mercado de capitais, era 9% do crédito das grandes empresas, hoje é 40, 2022, recorde, emissão de debênture, quando a gente pega o próprio título do governo, os próprios juros que o governo paga, hoje você tem 18% em bancos e o resto está nas pessoas, o resto está em fundos, está em seguradoras, então assim, esse mito precisa ser esclarecido, a gente tinha 7 milhões de cotistas de fundo, a gente tem 34 milhões de cotistas de fundo, a gente tinha 500 mil pessoas operando bolsa durante muitos anos, de repente deu um salto para quase 6 milhões, quem é o rentista? O rentista é uma pessoa de classe média, talvez um pouco de classe média alta, que trabalhou, pagou imposto e que tem uma poupança, e a poupança é muito importante, uma das coisas que pressiona a nossa taxa de juros neutra é ter uma poupança tão baixa, então eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre, não é ser rentista ou não ser rentista, é como é que eu faço para induzir com que eu aumente a minha poupança e esse dinheiro seja canalizado para atividades que tenham um bom retorno. E eu acho que é justo dizer que acho que é um desejo de todos os agentes econômicos que a gente possa voltar para a taxa de juros neutra o mais rápido possível, assumindo uma inflação aí de 3, 3,25, um juro real entre 3 e 4, isso seria em torno de 7, só que você tem que fazer isso com credibilidade. Na nossa visão, a boa notícia, a gente teve até uma reunião na FEBRABAN recentemente com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, a ministra nova da gestão, Esther Dweck, e foi muito positiva, porque os discursos foram todas na linha de enalhamento da política fiscal com a política monetária, foram na linha de conseguir dar o mais rápido possível o arcabouço fiscal e enquanto esse arcabouço fiscal não estiver pronto, confiança que o déficit fiscal oceano vai ser menor que o esperado. Agora, infelizmente, a gente parece que o lado político na ansiedade está causando mais ruído que acaba tornando esse desejo que eu acho que é tanto dos banqueiros, dos rentistas, dos investidores em ações, dos empresários, da sociedade em geral, acaba atrapalhando. É justa essa avaliação? Eu acho que é justo questionar os juros altos e eu acho que é importante ter alguém que faça esse papel no governo sempre. Faz parte do jogo do equilíbrio natural. Eu acho que quando o juros real está alto, ter o debate sobre o porquê ele está alto é super legítimo e é um trabalho do Banco Central esclarecer e melhorar a comunicação e às vezes eu reconheço que poderia fazer isso com maior frequência ou de forma mais didática, a gente sempre tenta aprimorar isso. Então, eu acho que essa parte é super relevante mas a gente tem que pensar que a gente tem que olhar um ciclo um pouco mais longo. Por exemplo, quando a gente olha o que acontece com a inflação em alguns lugares do mundo, os países onde começaram a fazer aquela pequena relação de troca, eu quero ter um pouquinho mais de inflação porque eu posso ter um pouquinho mais de crescimento. No final, esse par ordenado leva a uma inflação muito alta e um crescimento que sobe muito pouco. Então, a gente tem alguns exemplos aí. E o que eu digo sempre é o seguinte, eu acho que dá para fazer fiscal, um fiscal responsável com uma parte social. O Brasil já tinha problemas sociais, a pandemia agravou muito, gerou muita desigualdade. Então, acho que dá para casar essas duas coisas. Tem que ter uma escolha, tem que ter uma priorização de gastos. Eu conversei outro dia com a ministra Simone, ela falou muito sobre isso, como é que a gente prioriza, melhora a qualidade de gastos. Achei muito boa a conversa, por sinal. Avaliação dos programas existentes. Avaliação dos programas existentes. Tem uma coisa que no mundo desenvolvido, na pandemia, começou a se falar muito, que foi, teve uma época que precisava, os países embarcaram em programas de combate a aumento de preço de energia e de alimentos. E a gente discutia entre os banqueiros centrais o que faz, qual é a melhor coisa para fazer. E aí o François, que é o presidente do Banco Central da França, ele na época cunhou um termo que se chamava de 3T, que o 3T dele era Target, Tailor e Temporary, ou seja, temporário, direcionado e sob medida. E é tão difícil fazer esses 3T, porque primeiro você já perde no primeiro T que é o temporário, porque o temporário vira permanente. Depois de fazer Target é muito difícil, a gente faz uma desoneração e descobre, no final das contas, que pessoas de classe média alta estão economizando em gasolina. Então, assim, a questão é como ganhar eficiência. E a eficiência, ela tem uma relação de troca com a velocidade. Então, se eu quero fazer um 3T, ou seja, se eu quero fazer uma coisa temporária, sob medida e direcionada, eu não consigo fazer isso muito rápido. Então, assim, eu tenho uma pressa, porque tem um problema muito grande, eu faço uma coisa mais rápida, que foi, acho que foi feito, mas depois você tem que repensar, olha, eu posso fazer uma coisa mais direcionada? Tem o tema de diesel, é importante. Eu deveria fazer diesel ou deveria fazer o Valtier por caminhoneiro? Então, você acha que tem um tema que é importante? Mas, assim, eu acho que o governo está na direção certa, tem tido um debate bom, a gente precisa ter boa vontade, falar de juros e ter a crítica é natural. Quanto mais fortes são as instituições, mais esse debate, ele pode ser intenso sem afetar preços de mercado, sem afetar expectativa, porque as pessoas entendem que esse é um debate natural. Então, acho que a gente está caminhando nessa direção. O Banco Central quer trabalhar junto, quer ser colaborativo e está na disposição para explicar o que tem que explicar e dizer, olha, nossa opinião, essa aqui é a relação de troca. Entendendo que o Banco Central ele é um agente, é uma instituição de Estado, mas ele é um agente que serve como auxiliar em vários tipos de política, inclusive prestando opiniões técnicas. Vamos falar um pouco do mercado de crédito? Que nem você falou, acho que nos últimos anos a gente viveu uma revolução. Você teve as grandes empresas indo para o mercado de capitais, você teve o advento das fintechs, o crescimento das cooperativas, uma desconcentração de mercado muito grande, uma queda de spread geral, o que talvez até num certo momento contribuiu para um excesso de oferta. E você falou aqui que o Banco Central às vezes podia usar arcabouços macroprudenciais, e não só a taxa de juros, na evolução do sistema. Você acha que em algum momento isso pode começar a acontecer mais? Você acha que essa agenda de competitividade e inovação do Banco Central talvez gerou uma bolha de crédito ao consumo que a gente está desfazendo agora e está vendo a cena de imprensa mais alta? E faz parte, tem que limpar isso para depois a gente voltar a crescer crédito? A gente tem que querer crescer crédito nesse momento, você tem que deixar esse indivíduo mais alto ser renegociado, ser digerido para depois estimular? E como é que a gente consegue casar isso com a ansiedade, digamos, de alguns agentes que têm se manifestado muito preocupados com esse menor crescimento do crédito, que é algo até esperado nessa parte do ciclo econômico? Não, acho que você fez uma ótima pergunta que eu vou enquadra-la de um outro jeito, que é, vamos dizer assim, como separar a política macroprudencial da monetária? É muito importante não usar política macroprudencial com o objetivo de política monetária. A gente já fez, inclusive, já experimentamos isso no Brasil, isso danifica um pouco a credibilidade do Banco Central. Agora, no limite, as coisas se encontram, se eu tiver um colapso total de crédito, eu encontrei a parte prudencial com a parte monetária em algum momento. Então, o que a gente faz, a gente acompanha o crédito e a gente fez movimentos de macroprudenciais, inclusive, no princípio da pandemia, acho que vale lembrar as pessoas, às vezes, esquecem. No princípio da pandemia, ali no começo de março, o Banco Central fez a primeira liberação de liquidez, logo após uma conversa que eu tive com o Banco Central da Itália, ele me dizendo, olha, aqui na Itália a situação não está boa, o negócio da Covid, e eu falei, bom, já estava vendo alguns elementos assim, estava espalhando muito rápido, no Brasil ainda não tinha chegado muito, a gente já estava com o plano de querer botar um pouquinho mais de liquidez mesmo, então, vamos fazer antecipado. Depois, quando ficou mais claro que tinha pandemia, mesmo antes de ter se declarado pandemia, a gente fez uma liberação enorme de liquidez, o Banco Central do Brasil foi o Banco Central que mais liberou liquidez e capital no sistema no mundo. Então, ali foi um momento onde o prudencial se encontrou com o monetário, porque, ao mesmo tempo que a gente precisava que o sistema de crédito atravessasse a ponte da pandemia, a gente sabia que precisava também ter estímulo monetário, então, a gente levou juros até 2%. Hoje, obviamente, tem uma crítica, pô, levou juros muito baixos. Na época, vale lembrar que o swap de inflação de um ano chegou a bater 1,60%, isso era muito abaixo da nossa meta, e do mesmo jeito que quando está acima da meta a gente tem que subir, quando está abaixo da meta a gente tem que cair. O desvio padrão da meta, naquele momento onde a gente precificava a inflação de um ano chegou a precificar 1,60% ou 1,70%, era muito maior, por exemplo, do descolamento que tem para cima hoje. Então, é muito importante colocar as coisas em perspectiva. Então, eu acho que tem essa, o problema é com, é uma linha muito tênue e às vezes, dependendo como você transgride a política macroprudencial com a monetária, você pode gerar dano na credibilidade. A gente entende que o mercado de crédito cresceu muito, o advento das plataformas popularizou a captação, quando você populariza a captação você tem vários efeitos colaterais no sistema, mas eu acho que é importante essa coisa de que o mercado, o mercado, o crescimento do mercado ele gera democratização. Então, assim, quando a gente chegou no Banco Central, quando a gente olhou, a gente falou assim, como é que a gente faz o mercado de capitais jogar a favor do social, a favor da democratização? Bom, é simples, eu tenho um pedaço enorme do balanço dos bancos que é usado em large corporate, você sabe disso, ou seja, empresas grandes. Se essas empresas não precisarem mais ir para os bancos, se elas forem direto aos mercados, eu tenho um espaço enorme do balanço dos bancos que os bancos vão ter que fazer outras coisas, muito provavelmente, à medida que as empresas médias e grandes saiam para o mercado de capitais, os bancos vão atuar junto ao mercado de capitais, fazendo essa ponte e vai se criar uma nova especialidade, isso já acelerou muito, e aí você vai ter um espaço do balanço para dedicar a pequenas e médias empresas. empresas. Então, a gente fez um esforço enorme para melhorar microcrédito, para melhorar cooperativismo, para melhorar pequenas e médias empresas, plataformas de crédito. Então, assim, a democratização da intermediação financeira passa por um crescimento de mercados, e não o contrário. Mas isso, tanto é verdade que aconteceu no nosso balanço. Começou a dedicar muito mais a pequenas e médias empresas da pessoa física. Só para você saber, saiu o Core CPI aqui em linha, tá? Então, não teve nenhuma novidade. Eu queria ver se tinha alguma novidade aqui para te perguntar online, mas não teve. Segue tudo como está. Uma pergunta sobre inovação e tecnologia. A gente brinca que você é o mais tech dos presidentes dos bancos centrais. O Pix ganhou vários prêmios, vários reconhecimentos. A gente está muito à frente na agenda do Real Digital. Então, duas perguntas para você. Como é que está essa agenda de a gente passar a tecnologia do Pix? para outros países latinos e, consequentemente, a gente tem um Pix de câmbio. E o que as pessoas podem esperar do Real Digital até o final do seu mandato e como elas podem esperar que isso impacte a vida delas? Acho que aqui é importante, agora que a gente já tem todas as coisas mais ou menos conhecidas, mostrar, voltar atrás para mostrar um pouco qual era o plano desde o começo. Porque quando você começa um plano, você falar de muita coisa para frente, parece que você não vai executar nada. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez. Mas a ideia principal era, primeiro, a gente precisa ter o que a gente chama de trilho comum. Ou seja, a gente precisa ter um sistema de pagamento universal, barato, rápido, transparente e seguro, que era o Pix. Mas esse trilho precisa ser programável e ele vai prestar outras funcionalidades no futuro. Então, ele começa com pagamento, aí você já tem a possibilidade de fazer com que funções bancárias sejam feitas em quem está ligado nesse trilho, por exemplo. Vocês já fizeram a conta de quanto a população deixou de pagar de tarifa por causa do Pix? Essa é uma conta que gerou muita controvérsia nas eleições. E, de novo, eu acho que hoje se os bancos fizerem a conta na ponta do lápis, vão ver que, em alguns casos, perderam tarifa de um lado, mas ganharam muita eficiência do outro. Porque se você pegar, o número de transações subiu muito, gerou bancarização, umas 9 milhões de contas foram abertas. Então, você tem, de um lado, um serviço que você não faz da mesma forma, mas, do outro lado, você tem uma nova empresa, um novo agente financeiro. Então, eu acho que a tecnologia faz um pouco isso. Mas, então, a ideia era, eu precisava do Pix, mas depois eu precisava de fazer com que o Pix gerasse competição e portabilidade. Então, o Pix, ele tem que juntar no Open Finance. Em algum momento, você tem que ser capaz de ter uma competição online pelos produtos bancários. E, depois, você não só quer ter um sistema universal, você quer ter uma competição online, mas você quer ter isso mais digitalizado. e é aí que a moeda digital entra. A moeda digital, ela é para avançar o processo de tokenização, ou seja, de digitalização, de parar de enxergar um banco como só um sistema de contas e passar a enxergar um pouco mais como um sistema de tokens. Isso tem vários benefícios. A gente vê pilotos, por exemplo, onde a tokenização melhora a parte de back-office, melhora a parte de securitização de ativos, melhora muito a parte de risco. A gente viu outro dia um experimento onde você consegue ver risco atomizado de até 600 mil transações por segundo. Então, assim, a gente está vendo vários experimentos onde isso melhora a eficiência como um todo. Então, se a gente conseguir trilhar esse caminho de ter esses três blocos na forma como a gente imagina que é possível ter, a gente acha que o Brasil vai estar muito distante dos outros nessa parte de digitalização da intermediação financeira. Sobre a moeda digital, a gente tem um piloto que vai começar já agora, está todo mundo engajado. agradeço aos bancos porque os bancos estão ajudando muito, inclusive, nesse momento onde às vezes o Banco Central não tem recursos, inclusive recursos humanos que a gente tem aí que fazer um plano para melhorar isso, mas os bancos estão ajudando, a gente tem trabalhado junto com a Febraban. Isso é um processo bom para os bancos também, é bom para todo mundo porque os bancos vão começar a ter mais digitalização nos seus balanços, vão começar a olhar ativos e passivos de forma digital e atomizada e isso gera muita eficiência. Roberto, para finalizar aqui uma pergunta que todo mundo quer saber. Quinta-feira no CMN, devemos esperar poder fim nessa discussão sobre qual a meta de inflação, qual o regime de metas de inflação do Brasil? Olha, você vai ter que esperar para o próximo, mesmo porque, mesmo porque não sou eu, o Banco Central, o presidente do CMN é o ministro da Fazenda, o Banco Central tem um voto de três, eu acho que o sistema funciona bem assim, eu expressei recentemente as minhas opiniões nessa divisão que a gente tem entre economistas e eu acho que é uma divisão legítima, porque, assim, a gente teve uma divisão em algum momento, acredito em sistema de meta, não acredito, quero fazer um experimento alternativo. Hoje, o experimento alternativo é muito minoritário. Então, grande parte das pessoas embarcou na ideia de que, olha, o sistema de metas pode sofrer aperfeiçoamentos, mas é um sistema que se mostrou que funciona. Mas aí, dentro desse grupo que está no sistema de metas, em relação a ajustes de meta, tem uma diferença. Tem um grupo que acha, olha, como a inflação basal mundial subiu muito, como a inflação dos Estados Unidos está alta, como aquele processo de low for long, ele não existe mais. Aliado a isso, você imaginava, naquela época, que a pandemia ia gerar uma deflação prolongada, aí gerou uma inflação prolongada, então você deveria reavaliar. Tem um grupo aqui e tem um outro grupo que diz, olha, mas não dá para fazer isso assim, porque se você não está batendo a meta e simplesmente aumenta a meta, o que vai acontecer naturalmente é que os agentes vão precificar a inflação futura na nova meta, mas vão colocar um prêmio maior do que o prêmio que já existia anterior em relação à meta antiga. Então, você não ganha folga, como perde. Eu me situo nesse segundo grupo, a gente tem feito algumas simulações, a gente tem os questionários, a gente pergunta, e a gente acha que isso hoje ele é um instrumento que se fosse feito e a gente não concorda com esse objetivo de ganhar flexibilidade, ele perderia a flexibilidade. Agora, a meta em vários países da América Latina é três, no mercado emergente você tem a Índia que tem quatro, porque tem um peso de alimento enorme no índice, e o resto é três. Então, eu acho que aperfeiçoamentos no sistema de meta são bem-vindos, esses aperfeiçoamentos vão gerar melhorias operacionais e melhorias de eficiência, mas eu não posso adiantar muito isso aqui, porque de novo, o Banco Central pode até propor, mas quem tem que decidir é o governo, o Banco Central entende que o governo tem essa prerrogativa. Tenho certeza que todos aqui vão estar torcendo para que o conjunto de políticas econômicas do Brasil entregue as condições de vocês conseguirem levar o juro para o juro neutro o mais rápido possível, mantendo a credibilidade e a inflação estável, que é isso que vai gerar prosperidade para a dos nossos e queria aproveitar para agradecer, parabenizar você pelo trabalho, primeiro presidente do Banco Central independente e passando por o primeiro teste e tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. Obrigado. Eu queria agradecer a todos. Obrigado. 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 Obrigado.